Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite, né? Pra mim aqui é boa tarde, que já tô finzinho da tarde. Resolvi fazer uma carne seca. A mamãe tá muito sem apetite e ela gosta muito desse sabor da carne seca com abóbora, né? Então eu resolvi fazer. E aí, é lógico, eu também estava com vontade de comer, né? Vamos fazer então? Vamos lá! Então, primeiro, eu piquei a carne seca em quadradinhos. Eu gosto dela em quadradinhos. Tem gente que pica fininha ou desfia. A mamãe gostava de desfiar a carne seca. Eu gosto dela assim, em cubinhos. Agora, é a hora, a chave, que é pra dessalgar a carne seca. Aí, é um ponto de equilíbrio, porque se você dessalga demais, ela fica sem gosto. Mesmo você colocando um pouco de sal depois, ela não fica com saborzinho gostoso de carne seca. Se você dessalga de menos, ela fica salgada. Então, tem que ter um equilíbrio nisso. A carne seca está no fogo. Eu estou dando três fervuras nela. Ferve e eu entorno aquela água. Passo uma aguinha pra enxaguar, né? Pra tirar aquele sal que ficou daquela primeira fervura. E dou outra fervura. Está na terceira fervura. Aqui, enquanto isso, eu vou picar a cebolinha. Fica pequenininho, gente. Fá assim, ó. Não vou usar tudo, não, porque vai ficar demais. E aí, aqui em casa, a gente praticamente não come arroz. Então, hoje eu vou fazer um arrozinho, porque com a carne seca, com a abóbora, chamam um arrozinho, né? De complemento. Essa, gente, ó, é de 28 do 3 de 2020. Essa garrafinha. Então, pra não estragar os 5 quilos que eu compro de arroz, às vezes eu vou no supermercado, o arroz está mais barato, aí eu aproveito, compro aquele arroz e eu coloco na garrafinha. Coloco na garrafinha, com o processo, né? Pra ela não estragar. Deixo fechada. Quando eu abro, ela está perfeita. Entendeu? Agora eu vou fazer meu arroz. O meu arroz é estranho. Quem come, gosta. Então, eu vou explicar como é que eu faço. Primeiro eu vou lavar esse arroz aqui. Não todo, porque vai ser um exagero. É meia xicrinha de arroz. No arroz, eu vou colocar esse tanto de cebola aqui que eu piquei. Não piquei muito pequenininha, não. Porque eu gosto de cebola, não digo, não. Depois também vai cozinhar. Aí, gente, eu refogo a cebola com o alho meu que já é batido. E com um bocadinho de sal e óleo já. Aí eu dou essa refogada. Aqui é o arroz que está escorrendo aqui na peneira. Que eu lavei ele. E acrescento quinoa. Eu costumo acrescentar, comprar quinoa. O flocos da quinoa. Quinoa, sei lá como é que fala. Mas aí, eu vou usá-la em sementinha. Porque comprei em sementinha. Comprei não, veio dessa vez em sementinha. Ó, tá vendo? Não sei quanto eu coloquei ali de quinoa. Tá? Ó. Uso uma colher de aveia. Pra esse tanto de arroz que eu vou fazer ali. Ó, pode colocar até mais um chorinho. Que arroz doido é esse, né, gente? Fala, que arroz doido é esse que essa mulher está fazendo, gente? Gente, aí misturo. E agora eu vou colocar o arroz aqui. Aí o arroz eu faço essa mistura assim. Agora eu vou acrescentar água fria. E deixar cozinhar. A carne seca, eu já estou, já estou não. Gente, eu não tiro essas beiradinhas aqui, essas gorduras não. Porque é o que eu mais gosto da carne seca. Se era pra tirar, eu não sei. Ó. Eu vou provar. Hum. Pra mim já tá bom. Essa acho que foi a terceira. Eu me perdi, mas acho que essa foi a terceira fervura que eu dei. Coloco a água até cobrir bastante. Cobre bem. Ferve uns cinco minutos, tá bom? Ou então, se deixar só abrir a fervura, aí ferve mais vezes. Vai provando os pedacinhos, como eu fiz aqui agora. No arroz eu não vou botar sal. Vou deixar só o sal que já tem no salho que eu faço. No temperinho de sal. De alho. No temperinho de alho que eu faço. Porque se essa ficar salgada, contrabalança com o arroz que não vai ter sal. Tá bom? Mas não está salgada. Tá muito gostosa. Esses dois temperinhos, gente, eles vão no final. Depois do prato pronto. Agora vai aqui a cebola, o alho e o azeite pra dourar primeiro a carne seca e depois cozinhá-la. Ok? Porque eu cozinho primeiro a carne seca. Pra depois colocar a abóbora. Ó. Cebola em pedaços grandes, gente. Eu gosto demais de cebola em pedaços grandes. Coloquei um fio de azeite por cima, porque a própria carne seca já vai soltar um pouco de gordura. E vou fritar. Não muito, que eu não tenho paciência de ficar esperando ela dourar, não. Ah, e vou colocar colorau aqui também. Nunca deixo de colocar colorau. E o açafrão, né? E o açafrão, gente. Aquele que eu fiz, que eu colhi, sequei e triturei. Ó. Vou colocar bem pouquinho, porque ele é muito forte. Ó. Isso é capaz de ser até muito. Ó. Tá esse tanto aqui. E esse tanto de colorau. Tá? Pra refogar a carne seca. Ó. Refogo tudo junto. Tô trazendo pra cá, porque lá no fogão não tem lugar de eu colocar. Hum. Gente, eu falo tanto. Sorte de vocês, né? Porque aí eu falo, falo, falo. A câmera tá desligada. Ou então não tá gravando. A memória encheu. Aí vocês têm sorte, porque eu desabafo, porque eu gosto de conversar. E aí não enche o saco de vocês. Não enche a paciência, desculpa. Não enche a paciência de vocês. Então, gente, olha aqui. Tá vendo? Ela tá bem fritinha, ó. Bem cozidinha, digamos. Se for pra ficar bem fritinha, eu teria que ir fritando de pouco a pouco. E eu não tenho paciência disso, não. Mas tá bem douradinha, tá vendo? Com a cebola. Agora eu vou colocar água aqui e vou cozinhar essa carne seca. Eu ia passar pra panela grande. Mas não vou não sujar mais uma panela, né, gente? Tão pouquinho, né? Mesmo eu acrescentando a abóbora, não vai encher tanto, gente. Mas ela tá tão gostosa. Eu comprei essa carne seca já tem um tempão pra fazer. Então eu tava com vontade de comer uma carne seca. E eu sei que mamãe gosta também. Mas, gente, não dá tempo. Eu como na hora do almoço um pão com alguma coisa, com queijo, sabe? Uma coisa assim, rápida, é uma alimentação pé. Mas tudo correndo, correndo muito. Aí, hoje eu falei, eu vou fazer e vou gravar. Aí pronto, resolvi fazer. Já que eu vou gravar, eu tenho a desculpa de fazer pra comer também. Ai, que delícia. Porque a comidinha da mamãe eu faço todo dia, né? Apesar de que a mamãe não tá se alimentando como antes mais, sabe? Não tá querendo comida de sal mais. Por isso que eu já tô fazendo essas coisas. Pra ver se agusta o paladar dela e se ela resolve comer com boa vontade, sabe? Mas ela não tá não, sabe? Agora eu vou colocar... Gente, vocês não reparam na água, não? Que eu ponho muita água mesmo pra cozinhar. Porque eu gosto dela bem cozidinha, sabe? Vou botar até mais um pouquinho, pra não ter perigo de queimar. Aí eu coloco o painel no fogão, porque senão a dona Celeste aqui some e queima tudo. Ah, eu sou dona de queimar as coisas. Que é muita coisa pra uma cabeça só, né? Que eu tenho que resolver. Aí eu tenho que esquecer. Eu tava me cobrando muito. Eu não tô mais não. Eu esqueço. É por isso, por isso, por isso, por isso. Pois, gente, é desse jeito aí. Quando vem as pessoas aqui me ajudar que eu vou fazer o arroz, eu já ouvi dizer, gente, meu arroz é molhadinho. Eu gosto dele bem cozidinho e ele é diferente. Ele tem um monte de coisa misturada nele. Mas eu não sei falar certo, não. Ah, mas fica tão gostoso, gente, esse arroz. Eu vou deixar ele secar mais um pouquinho. Fica uma delícia. E faz muito bem pra saúde. Às vezes eu ligar e vou deixar ele secar sozinho. Hoje eu tô fazendo na panela. No fogão. Mas eu sempre faço na panela elétrica, gente. E fica muito bom. Vou desligar. Aí, gente, marquei 34 minutos, 35 minutos a partir do momento que começou a chear a panela. Tá? Aí nós vamos abrir pra... Deve estar já macia e eu vou colocar a abóbora. Gente, gente. Continua chovendo. Semana inteira chovendo, gente. A Jade vai ficar bonita, né? Mas se eu não domá-la agora mesmo, ela tá lá no telhado. E a Filó, agora, eu tô deixando ela presa do lado de cá. Porque se eu solto ela pra lá, ela vem com os pés todos sujos. Né, Filó? Você vem com o pé todo sujo. Então, eu tô deixando ela presa do lado de cá. Até secar esse chão. Aí, depois eu deixo ali lá. Né? Né, minha filha? Vai brincar, vai. Vai brincar. Cadê o brinquedinho? Olha lá. Traz o brinquedinho pra Celeste jogar pra você. Isso ela sabe fazer, gente. Mas nem atender pelo nome, essa menina atende. Celeste não pode jogar brinquedinho agora com você. Celeste vai jantar primeiro. Ah, que delícia. Comer carne seca. Aí, gente. A carne seca. Agora eu vou colocar a abóbora. Foram três fervuras. Lavei. Tirei da sacola, lavei. Tirei aquela salmoura que fica em volta dela, né? Lavei. E a ferventei três vezes. Deixei ferver mais ou menos uns cinco minutos. Mas eu acho que ficou até muito de salgada. Eu deixaria três minutos e pronto. Por três vezes, tá? Foram 500 gramas de carne seca. Agora eu coloco 450 gramas, mais ou menos, tem aqui, de abóbora. Já cozinhar a abóbora sem fechar a panela. Mas como eu tô com muita fome, são quatro horas da tarde e eu tô com muita fome, eu vou fechar pra... Aí, carne seca pronta. E tá gostosa. Vou colocar na travessa e colocar... Gente, ficou uma delícia. E bonito, né? Simples e bonito. Meu arrozinho, daquele jeito que vocês viram. Só que eu não coloquei sal no arroz, porque fiquei com medo da carne seca ficar salgada. Mas não ficou. Eu dei... Fiz três fervuras. Dei três fervuras de mais ou menos uns cinco minutos. Pode dar menos, pode ser uns três minutos cada fervura, pra não ficar muito sem o sal. Sempre lavando, lembrando de lavar depois que tira do pacote. Aqui, o saldinho que sobrou da carne seca. No fundo da panela, eu aproveito sempre. Eu costumo aproveitar com a farinha de aveia fina. Farinha de aveia, né? Mas, eu já tinha essa aberta, a em flocos. Aí, eu fiz com essa mesmo. Fica tipo um pirãozinho. Fica muito gostoso. Pra acrescentar. Olha lá. Salsinha, cebolinha. Porque não só enfeita o verde. Já adoro o verde. Olha lá, meu quintal verde. Não só enfeito o prato, o verde, como também faz muito bem pra saúde a salsinha. Inúmeros benefícios. Ela fresca, né? Seca, além de perder um pouco do sabor e do aroma, também as propriedades, né? Então, estão servidos? Agora, eu vou sentar, vou degustar. A mamãe tomou um copo de ensure agora. Ela agora tá mais no ensure. Como uma amiga comentou aí, eu fiz uma receita aí. Vou deixar o card aí. Da sopinha. De um tipo, né? De sopa que eu faço pra ela. Aí, a colega comentou. Que a mãe dela também tem essa idade, mas estava ruim pra comer. E a mamãe está começando também a ficar ruim pra comer, sabe? Então, é isso, gente. Gente, ó. Gostei da minha mesa. Simples, mas gostosa. Um abraço. Fiquem com Deus. Quem gostou da receitinha, se inscreve no canal. Deixa o joinha. E eu agradeço a vocês. Obrigada, um abraço. Fiquem com Deus. Vem cá, filó. Vovó quer te ver. Vem cá. Aqui, aqui. Isso, olha lá. Olha lá, vovó lá. Aí, vovó. Olha só. Vamos medir o cabelo da vovó, pra vovó aparecer bonita. Ah, a escova tá aqui. Peraí. Porque a vovó não gosta. Né? Avantar mais a cama. Olha só quem tá aqui, nézinha? Olha. Ah, será que eu deixo ela vir aqui conversar com você? Hã? Ela quer entrar aqui. Aí, foi embora. Foi embora. Tá chovendo e ela quer conversa. A viló, muito engraçadinha, né? Mas levada, nézinha? Que cachorrinha levada, nézinha? O que eu arrumo com ela? Difícil. Olha lá. Ela quer ir lá.